Eita, sucesso! Gustavo Rodrigues, bebê! A nova cara do sertanejo, muito segura! Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele soubesse E descobre A maquinha que eu deixei no teu cangote Eita sucesso, menino É mais um Gustavo Rodrigues Segura, viu? Estou lá, papai 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 Estou lá